Janeiro, férias! Olha gente, eu podia estar na praia, eu podia estar na piscina, mas eu escolhi estar aqui, em Embu das Artes, uma cidade muito legal que respira arte e tem uma feira tradicional, que está completando 50 anos e eu vou mostrar tudo pra vocês. E esse artista, seu Vanderlei, ele está na feira de Embu das Artes. Antes de começar a feira, a feira está completando 50 anos, o senhor chegou antes? Cheguei antes, eu vim pra cá com o convite do Solano Trindade na década de 60 anos. E naquela época tinha muito pouca gente aqui. O que representa essa feira pro senhor? Ah, representa muito, porque eu faço pintura e aqui eu desenvolvi todo o meu trabalho de pintura. Foi aqui que eu fiz pintura, escultura e desenho, que eu também faço, né? E tudo isso foi feito aqui no Embu. E outro artista que impressiona pelo trabalho tão criativo, gente, é o Ricardo. Me conta um pouquinho do seu trabalho. Essa técnica chama-se Assemblage, que é um mosaico de sucata, né? É um ressignificado de peças que iam pro lixo. Então aí eu comecei a fazer esse trabalho aí, que é uma escultura em tela, né? Escultura em quadro. Grave seu nome num grão de arroz. Com certeza você já foi numa feirinha que tinha essa proposta, né? O Asenil trabalha com isso. Como que faz pra gravar o nome? Conta pra gente. Eu pego o grão de arroz com uma pinça, utilizo uma caneta mais fina que a numeração 0.1 e como vocês viram na imagem, eu vou escrevendo com uma letrinha bem pequena e depois eu coloco no vidro, ao qual contém o óleo conservante. Ah, tem que ficar conservando ali. Esse vidro contém o óleo que conserva e amplia o tamanho da letra. E eu encontrei aqui com um casal muito simpático, devoto de Nossa Senhora. Dona Roselita acabou o sachê, já fez umas comprinhas? Já, já fiz sim. Já conheci aqui a feira de Embudasar? Já, já conheci, já vim algumas vezes. É? É. O que a senhora comprou de artesanato aí? Aqui é um sapetinho. E é gostoso passear no domingo de manhã aqui nessa feira? Gostoso. Encontrei mais um casal aqui, o Edmilson e a Tiziana, estão com os cachorrinhos de estimação aqui. Primeira vez que você está conhecendo a feira? Primeira vez. Bem legal, tem os artesanatos diferenciados, tem umas esculturas legais, quadros lindos, bem bacana mesmo. Clima gostoso hoje para passear, né? Está fresquinho, bem gostoso mesmo. Dá para curtir bastante. E você gosta de artesanato? Estou vendo até um bordado aqui. Ah, gosto, gosto sim. E marido que acompanha a esposa numa feira de artesanato assim, hein? Gosta de artesanato também? É raro, é raro. Gosto muito dos trabalhos, gosto das esculturas, dos quadros, acho que é bastante interessante. E sempre conhecer algo novo, diferente, é muito interessante, sempre. Olha, eu já passei por aí e garanto que vocês vão encontrar muita coisa legal. Achei uma mulherada animada que vou apresentar para vocês. Seu nome? Marília. Cidade? Sou de Fortaleza. Inês. São Paulo. Gabriela, sou de Tajubá, Minas Gerais. Ana Carolina, do Rio de Janeiro. Raquel, de BH. Nossa, mas a turma toda passeando aqui na Feira de Embu das Artes. Você já conhecia? Vem cá, você. Não? O que você veio procurar aqui? Não, eu vim passear mesmo, aproveitar o domingo. É? Sim. Ó, mas tem muito artesanato legal aí, viu? Muito legal, muito bonito. Leva uma lembrancinha lá para Fortaleza. Eu estava tentando brincar com um brinquedo aqui, um brinquedo artesanal, educativo, e aí conheci a Tânia, que há quase 25 anos fabrica esses brinquedos. Fabrica os brinquedos. Como é que foi? Tínhamos uma marcenaria, na verdade, né? E aí o meu marido teve um AVC, não podia mais trabalhar, começamos a fazer brinquedos de madeira, começamos a fazer para ACD. E aí ele sempre falava, né? Foi a minha memória que foi afetada, não a inteligência. Aí começou a desenvolver esses brinquedos educativos. E aí foi, isso foi para ele, foi a cura. Agora uma paradinha muito especial aqui na feira de Embu das Artes, que eu estou adorando, porque eu vou conhecer, vou visitar aqui, uma amiga que combina com a gente já há um bom tempo, né? Isso. Já há oito anos. Há uns oito anos. É mesmo? Ela estava me dizendo, gente, que ela assiste o Combina e tira as ideias lá para ela fazer as peças. Isso, tudo assim, eu filmo, uma vez pelo celular, né? Eu gravo o programa, né? E depois eu vou para o retalho, né? Para o ateliê e faço tudo. E olha, para o pessoal de casa que fala assim, Ih, não dá para vender de artesanato não. Qual que é a mensagem que você deixa? Nossa, é tudo. Isso aqui a gente não tem crise, né? Eu sempre falo com a minha filha que a gente não vivemos em crise aqui, não. O artesanato é uma porta que abre para todo mundo, né? Depressão, problemas, sempre eu falo com as mães lá, né? No cursinho, né? Gente, isso aqui é o remédio. Não tem médico, não tem nada. Esse é o remédio, né? Pega um pedacinho de pano, ali você, a mente, vai embora. Coisa boa, viu? Valeu meu dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.